Música 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 A preta é melhor Música Música Salve, salve galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje vamos fazer, galera, um teste de qualificação de macho Isso mesmo, tem um inscrito do canal que veio lá do interior de São Paulo Ele é da Força Aérea, veio aqui pra minha cidade E eu recém fui vender uma camiseta preta, porque a preta é melhor Isso aí, porque a preta é melhor Militar que é militar, não se assusta, vamos ver se os caras são militares mesmo Então, galera, negócio é o seguinte, eu pensei assim, mano Se os caras são da Força Aérea, são pá, né, os bichão Vamos fazer eles cagar no leito Vamos fazer eles cagar leite Cagar leite Galera, tá ali, ó, atrás, o nosso amigo bigodinho de p*** show Esse é o anjo da noite Esse é o anjo do p*** Esse é o p*** E aqui está a noiva do... Do do c*** Tá, vamos parar que tá frescura e vamos explicar lá o que vai acontecer, galera Bigodinho é o terrorista, né, que tá de preto, que tá vestido de... Ah, o Cuspiu, com esse vídeo, ó É, negócio de casamento, eles vão casar hoje Isso aí, fora Bom, a cena é o seguinte, fala, louco, vai enrolar Não fala, pô, tu que explica Bom, a cena é o seguinte, galera O moleque, ó, até tá mandando mensagem aqui, ó, esse aqui, ó Os dois, o Nigo e o bigodinho vão entrar dentro daquela caverna que a gente levou o cachorro do marinheiro a última vez Que a gente fez churrasco, a gente até passou uma noite A caverna é assombrada A caverna é assombrada, os dois vão na frente, vão entrar dentro da caverna, vão fazer uma macumba e vão fazer um símbolo dos iluminatis É, mano, é macumba, não é pra ficar se beijando lá, não Como a caverna tem vários compartimentos, vocês vão entrar e vão deixar aquela caixinha de som com os ruídos dos bichos Aí vocês controlam ali E vocês tem que ver a hora que nós entra dentro da caverna, entendeu? E vamos ver se esses caras são machos mesmo ou se eles vão cagar à noite O que que você me diz aí? Ah, mano, eu acho que na hora eles vão dar uma minhada que nem um gato Eu não sei, cara Agora são exatamente 5 e 8, já tá tarde, daqui meia hora, anoitece Eu vou passar agora ali no hotel onde eles estão, vou pegar eles Mas primeiro eu vou levar vocês lá na caverna, vocês ficam, vocês estavam lá, fazem uma macumba também Você sabe fazer macumba, mano? Você sabe, né? Sei, sei, sei Você é macumbeiro? É macumbeiro Não é mais saber fazer Quem é macumbeiro? Você que é macumbeiro, mano Tá, beleza, deu Então acompanha esse vídeo aí, vamos ver se vai dar certo Que a gente pode também quebrar, cara, o cara é da força aérea, né, mano? Vai que o cara não tem medo de nada Mas vamos tentar, vamos ver a regal, bicho Que nem um emergente Mano, mano, tem que fazer, tipo, um bagulho Que eles ia entrar na frente na caverna, tá ligado? Deixar eles na frente Não, claro Então é isso, galera Depois que você pediu aí, deixa muito like Lembrando, primeiro link na descrição Essas camisetas, pode comprar a preta que eu garanto É melhor Ah, comprar a preta o quê, cara? A branca é melhor? Tu falava que a preta era tão boa Por que tu trocasse comigo, então? Tu falava que a branca era tão boa Mas a preta é melhor? Ah, então, vai confirmar no vídeo Vamos passar dinheiro pra mulher num dia, cara Não, mano, aí nem pra tanto Como é? A força aérea e marinho não se mistura? Tu tá falando pra ele, não acredita, mano? Não se mistura É sério? É certo? É certo? Marinho não se mistura? Vem com quem pra cá? Como assim, tipo, pra... É casal? Amigo? Não, não, pô É amigo só Ah, só amigo? Só? Tô maluco, eu vim pra que tá pra festa Atrás de mulher, pô Ah, tá Esse negócio aí de casal é mais com a marinha, é isso? É, é, é Bom, galera, chegamos aqui, então Vamos começar a fazer os preparativos Vamos começar a fazer os preparativos Deixar o sangue falso Fazer uns triângulos, um símbolo iluminati Pra ser um bagulho bem real e bem cabuloso mesmo Já vamos começar aqui botando um sanguezinho na corda Porque pra eles subirem aqui eles tem que passar por essa corda Fiquei sabendo mais que é que era nóis, né? Que eles são muito fresquinhos, né? Mas não pegam a mão na massa, de verdade, que nem a marinha, né? Hoje nós vamos levar vocês num lugar top pra fazer um churrascão Um churrasco do marinheiro, né? Um churrasco do fuzileiro Bom, galera, já anoiteceu Na verdade não anoiteceu ainda, mas tá quase noite Hoje a gente vai levar vocês conhecer uma caverna Assustadora Nem nós, nem nós Que estamos direto lá, não conseguimos entrar Só passa com o dedo, não sei disso Mano, isso aqui tá ficando muito real Nossa, mano, dá medo, né? De verdade Meu Deus do livro, mano Vamos fazer lá em cima a macumba, então Fazer a macumba, começar os preparativos Os moleques já estão chegando, então a gente tem que aligerar É uma caverna que ninguém explora, tá ligado? É, que é foda, cara É sério, nós acho que fomos únicos e encontramos Porque ela fica numa montanha, tem que escalar É isso que eu digo, mano Então vamos lá, vamos lá então pra essa aventura? Bora Let's go A gente esqueceu luz, a gente esqueceu refletor A gente só tem vela agora, mano A gente só vai ter a luz da vela pra clarear a caverna Ô bigode Espera aí, pô, não vai sozinho Meu, não consigo ver nada, mano Aí, ó galera, a gente vai pegar e fazer a macumba aqui já A gente só tem luz de vela agora O ladrão tá com uma velinha É sangue aqui no bagulho já Ué, é, eu vim cuidar do café com leite e dois Eu tô cuidando do um Né? Bom, galera, estamos aqui na trilha É um trajeto bem complicado Esse aqui é o pior, só que assim, é dois trajetos Um é aquele que eu sempre faço, né? Que é escalar o paredão de pedra O outro é esse aqui, que é mais de boa Só que a gente tem que dar uma volta bem maior Ele é inexperiente? Inexperiente nada Sério, mano? Zero, zero, zero Então vai ser legal pra ele, velho Mas é bom que ele mora também, então... Mano, é tua primeira vez, velho Tu vai sair do armário hoje Ai pai, para Caralho Não, não faz tão grande Não faz tão grande, Deus Não vai ser tão Mano, é muito grande Não vai ter farinha suficiente Fecha aqui, ó Fecha aqui embaixo Quer ir voltar, mano? De boa, vamos lá Vamos finalizar o vídeo Vamos finalizar, pô Vim aqui pra fazer isso Caralho, tô caindo aqui Tô caindo Caralho Eita, tirou, hein? É pesado Não sei onde estou indo Esses caras estão me levando num lugar muito estranho Tal de caverna, velho Não sei não, hein? Olha pra ver se tá com a cão, desgraça Pô, porque tem um... Que porra é essa aqui? É sangue, velho? Aonde sangue? Aonde? Que hora tá... Meu mano Que porra é essa aqui? Caralho, mano É sangue, cara Essa porra é sangue, velho? Caralho Caralho, que susto que me deu, mano Que marca-te? Isso aqui é sangue, cara Isso aqui, ó Tá saindo de onde esse negócio aí, velho? Da onde isso aqui não é sangue, cara? Ah, tô manu Da onde que é isso aqui, mano? Mas vai ter seguido uma árvore, cara O árvore tá até seco, mano Ô, peraí, segura aqui rapidinho Se eu só for malar o meu sapato Peraí Ai, mano Que coisa... Essa aí é da árvore, não é? Claro que não, mano Tá um corte, tá um corte Aí, ó Não sai nada, ó Mesmo que isso aí não é vermelho, cara Seria branco? Não sei não, hein? Vai, então Alguém Desolvou o corpo aqui, hein? Tá menstruado Nossa, apaguei a... Nossa, apaguei a outra vela com a mão, mano Nossa, com a palma da mão O pai ligando agora O que, meu pai? É Deixa eu atender aí Deixa eu atender aqui O meu pai aqui, peraí Peraí E foi, vai Tô no meio do mato aqui Não, tô aqui... Como chama aqui, Diego? Balneário... Balneário Camburuíl ainda Camburuíl também Entendeu? Não, vai não Aí, ó, galera Tem as três velas Um litro de vinho Sei lá que merda é essa Agora a gente vai... Ô, sabe o que a gente tem que fazer? É... Posicionar a... A caixinha de som A caixinha de som Merda é essa aqui, cara O que? A chinelo ali, mano A gente vai dar uma caixa de sangue, mano Nossa, que porra Isso eu não, cara A gente vai dar uma caixa de sangue, cara É Magia, né? Magia, vai saber o que é, mano Magia? Nossa, você tá louco, ó Eu vou estar arrepiado Você também tem esse A gente vai ficar aqui, cara Vamos voltar, vamos voltar Mano Vamos voltar aqui, ó Nossa, bem, quem é essa porra Vamos voltar Bora voltar, porque aquilo lá pode ser sangue mesmo Porque ele tá no carreiro lá Tôs cagão Esse aeronáutico aí é uma bichinha Tá de boa, cara Vem Tá de boa Não tem ninguém aqui, cara Mano, tem uma luz ali, cara Vocês ali dentro, porra Que luz, cara? Vai lá, dentro lá, caralho Cara que não, mano Foi eu que luminei, cara Tem uma... Ah, mano Tem uma culpa dessa bosta aqui, hein Tem uma culpa, cara Tem uma culpa Ô, macumba não se mexe Vai se foder Bora, bora, bora Não, eu não vou Bora, vamos lá Mano, essa não mexe, cara Não mexe Ai, essa é a hora de não mexer, cara Olha a B, mano Não mexe, cara Então, mas a gente não vai mexer A gente vai passar reto, cara Cara, é maluco, velho Eu vou sair atrás de vocês Agora pegando vocês Aonde isso, mano? Não assisti isso Deigo, dá lá um simbolo ali Ali, pô Tem sangue ali Na parede ali Filma, mas não quebra a minha cama Ô, tem sangue na parede ali, ó Você bateu a cabeça, mano? Bati a cabeça, bati a perna Sério, mano? Bora ver a cabeça dele lá, nervo Vai pra cima Vai ali, vai ali, mano Tem que... Tirar ele não pisa de sal aí, velho Segura, segura aqui Tá sentindo nervo, hein? A cabeça, bati tudo, mano Não, mas e o nervo? Como é que tá? Não, tá... Deus me livre isso aqui, cara Isso aqui eu não pertenço a mim, não Pisa nesse sal aí, não, velho Coisa demoníaca, assim, hein? Tô ouvindo, você vai entrar, mano? Eu vou sair, só pô Aí, assim, pô Ô, Linho, vou botar o bagulho lá embaixo Caiu, cara Onde o seu lado? O que que caiu lá embaixo? Nem sei, caiu uma coisa Porque o bagulho caiu Se vocês quiserem... Não pisa nesse sal aí, joão Cara, eu não tô me sentindo bem, não Esse negócio aqui, velho Tá me dando uma energia meio... De lado Vou sair daqui Então, vai, deixa pra ajudar Tô me ajudar, velho Tô, toma cuidado aqui Vai, daí Vem cá Me ajudar, velho Isso aqui, ó Vai, vai se fuder, carol Vai, sai aí Vai, vai, vai Ah, fica colocando esses rolos aí, ô Fica Toma no... Vai, vai, velho Ah, vai se fuder Não corre, cara Não corre, vai se cair aí, cara Vai de boa, vai de boa Estamos aqui já Vai de boa Acabar se machucando aí, cara Ó, tem que ver por onde quer Não é por aí, não, mano É por aqui, ó Desce aqui, ó Desce aqui, ó Isso aí Vai de boa, vai de boa Relaxa, relaxa que vocês vão tomar lá atrás Pô, velho Relaxa aí, cara Tem mentira Pô, velho, relaxa aí, cara Saiu o boiola agora, irmão Saiu o boiola, irmão Saiu o boiola, irmão Saiu o boiola, irmão Saiu o boiola, irmão E aí, meu nosso amigo, cara Isso é muito boiola Deixaram até o facão pra trás aqui, ó Toma no f***, velho Olha o suador Não, filma aqui Olha aqui, olha o suador, velho Olha isso aqui, velho Tô suado, cara Foi o primeiro a ter correndo Foi o primeiro Primeiro a correr, velho Engraçado que ele falava assim Porra, Diego Me traz nessas enrascadas Eu vi um subindo com o facão Mas se vinha, eu vou dar ele com o facão Só encontrei o facão no meio do caminho Deu tudo certo Deu tudo certo Machuquei todo Eu machuquei aqui, filha Pô, batia a cabeça, batia a gosta Batia perna Tudo cagão Bom, galera Pegamos um pouco pesado com os moleques, né Os caras vieram lá de São Paulo Gravar com nós E a gente já prontou pra eles aí Não é a vista, né, mano Mas foi legal Não, não, não Se liga, rapaziada Que o bagulho não é bem assim Os caras vieram de São Paulo E cagaram pra mim No lugar de vocês, capaz Eu ia meter o facão nesses dois Ah, tá embora Não é cagando, vai embora Não, mas espero que vocês tenham gostado, galera Tamo junto Com qualquer coisa Fiz vocês se lascaram No meio de se mata Os caras vieram lá de São Paulo, mano Engraçado que os caras vieram Você tava pra gravar Vou fazer o bagulho da hora Não, eu vou mentir isso aqui, ó O cara tem um cara ali, cara Foi massa Assim, ó Mas beleza, galera Tamo junto Deixa muito like Escreve o meu canal, ó A preta é melhor Primeiro link da descrição A branca é melhor É a branca É a branca Então, eu vou te ouvir, ó Entrou, ó Não, eu vou te ouvir Encerramento É a branca Eu vou te ouvir